Esse é o seu momento, MC Zark, MC Jelly, não é isso ou é Jerry? Como é que você quer? Hoje eu estou aqui no Diferença com o Gabi, com o Zark e com o Jerry, eles vão estar no episódio funk no Ceará Fora da Casinha, se liga! Ok! Espalho infernal, até porque nós estamos aqui no Campo de Marte, em São Paulo, em Santa Santa, que eu escolhi essa música que fala do povo brasileiro, então Jerry, você teria que ser o Zark, mas é o Zark, o Zark é de Zark. Essa música é um sucesso enlouquecedor, por conta da juventude. Não, eu parei aqui, mas o senhor deixou eu terminar. Quem escreveu a letra, ou quem não sei o que, harmonia não tem, porque é só o ta-ta-tu-tu-tchá. Agora tá certo, eu só vou perguntar uma vez, tá tudo bem produção, tá tudo bem? Agora tá certo, eu só vou perguntar uma vez, tá tudo bem, 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 tá tudo bem. Música de vocês, essa de Bumbum Granada, como é que fica a capela e a... com tipo ação. Música de vocês, essa de Bumbum Granada, como é que fica a capela e a... com tipo ação. Olha, eu não conheço... Isso aqui é uma coisa cultural... Agora... Artifanto não é pra você se mudar... De relaxar... Para não é... Toreografia e música beatbox... Hum... 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 Gente, acabei de gravar aqui com o Zac e o Tcherno. Vem com a gente, tem mais uma gravação